Música Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal Pra gente fazer mais uma gameplayzinha dessa vez de Deathslinger, velho Nosso querido velhão aqui, pra gente fazer mais uma playzinha com ele Uma play que tá foda, cara, tá show de bola essa play aqui, mano Uma das melhores, se não for a melhor partida que eu já joguei de Deathslinger aqui no canal, ok? Bom, espero então que vocês contribuam com o likezinho e se possível comentário Se vocês acharem que o vídeo vale a pena esse like, não esquece de deixar o like se possível, ok? Bom, vamos aos builds e perks, padrões aqui que eu tô usando por enquanto no Deathslinger O que que eu tô levando no Deathslinger, velho? Tô levando intervenção corrompida pra gente não tomar 3 geradores lá no começo da partida Cada vez que iniciei a partir dos 3 geradores mais estantes de mim são trancados por 100 segundos aqui no nível 2, ok? Pra gente não tomar aqueles 2, 3 geradores aí na primeira chase, dependendo, né? Tô levando aqui o Monitor Abuse, o nosso querido raio de terror do nosso velhão já é bem reduzido Então com o Monitor Abuse isso vai reduzir ainda mais O que que o Monitor Abuse faz? Quando eu estou fora de Chase, o meu ângulo de visão, o meu FOV, ele aumenta em 8 metros Em 5 graus, na verdade, no nível 2, tá? Em 5 graus nível 2 Quando eu entro em Chase, ele volta ao padrão Porém, quando eu estou fora de Chase, o meu raio de terror, ele é suprimido em 8 metros E quando eu estou em Chase, ele é aumentado em 8 metros Então, quando eu tô fora de Chase, o nosso velhão fica basicamente quase que indetectável andando pelo mapa Porque o raio de terror dele fica muito curto Tô levando aqui também o Assinji do Carrossel só pra gente dar um slow nos geradores, né? Cada vez que eu engancho sobre-event, eu tenho... Já vou falar aqui pra vocês, né? Que o Pop vai tomar um nerf Então, eu tenho 45 segundos pra dar um Pop aí no gerador Pra chutar um gerador, pra quebrar um gerador Cada vez que eu faço essa ação, o gerador chutado, quebrado, regride 25% do seu progresso total instantaneamente Tô levando também aqui o Churrasco com Chili Pra gente ganhar uns pontinhos a mais, né? Porém, a grande cereja do bolo desse perk é pra gente não ficar perdido na partida Cada vez que a gente enroca um sobre-event, além de ganhar um bônus de Blood Punch no final da partida A gente vê quem está a mais de 40 metros de mim aí do gancho, ok? Espalhado pelo mapa, a não ser que essa pessoa esteja dentro de um armário, ok? Senão a gente vê a aura dela E os complementos de Addons, tô levando dois complementos bem simplesinhos Se eu não me engano, eu acho que eu nem levei esse no vídeo Então não vou falar muito sobre eles, tá? Mas eu acho que eu levei Addons de recarga pra poder recarregar a arma mais rápido Então é isso, espero que vocês curtam o vídeozinho Deathslinger O pessoal tinha pedido mais uma play de Deathslinger aqui no canal Não esquece de deixar o like, se possível comentar Então é isso, muito obrigado galera Vocês são fodas, valeu, falou e eu Fui, segue lá na Twitch pra livezinhas de vez em quando, ok? Valeu, falou e eu fui, tamo junto Ei, Deathslinger no mapa do Deathslinger Já vou abrir essa porta aqui atrás Apesar de eu não ser muito fã desse mapa aqui Nasce meio que no meio dele, né? Ok Vou dar uma olhada nesse pessoal aqui Mas antes já vamos abrir isso aqui, né? Cabelo na cara, velho, cabelo na cara Tem gente aqui, ó Opa Tudo bom? Como é que vai essa força aí? Vem cá Vamos dar uma palavrinha aqui, uma palavrinha rápida Coisa rápida, coisa rápida, velho Coisa rápida, prometo Ok, recarrega logo isso daqui Caraca, velho A mina não deixou marca What the fuck? Dead hard Eu teria acertado esse tiro Eu me recuso a achar que eu iria errar esse tiro, velho Ela vai ficar lupando aqui Eu não posso ficar atrás dela, mano Eu só simplesmente não posso ficar atrás dela Ali Não vou perder muito tempo Tem gente nesse gym aqui Nossa, velho Quem é que eu peguei aqui, mano? What the fuck? Tem mais um maluco aqui Ok Dead hard Quatro dead hard, velho Aí vai ser uma partida chata, cara Quatro dead hard vai ser uma partida chata, mano Já deixa eu vir aqui no meio e dar um pop nesse gym aqui, ó Ok Agora eu vou dar um pop nesse gym Vou hookar ele Se alguém encostar eu vou dar outro pop E vou voltar naquele gancho ali Ok Tem duas pessoas no gancho BT Vem cá Talvez eu consiga um tiro nesse cara SWF Talvez Pode dar na cara esse horário Muito SWF Ok Lembra que ela tem DS Ela é uma lore Nice Eu deveria ter dado um quick scope Oi Oi Três dead hard Conta, conta Tem três até agora Tem três Não percam as contas Tem três dead hard Não percam as contas, olha O mapa aqui é horrível 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 Nem podendo Esquece Errei o tiro, esquece Errei o tiro, esquece Velho Ok Tá foda de controlar essa partida aqui Ela queria que eu quebrasse essa porta aqui Tá ligado Não vou quebrar essa porta Tá Nós temos quase que quatro dead hard Um deles eu não entrei até agora em chase Esse gen tá reduzindo Dá um pop no gen dela Felizmente perdi o gen da forca Ah Tome ele gen rush Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cara se curam muito rápido O cara se curam muito rápido O cara mal saiu do gancho Boa, 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 boa Isso que eu quero Isso que eu quero Preciso que vocês cometam erros Vocês não estão cometendo erros Deixa eu ver se eu consigo um hit Aqui Nem fudendo, velho Essa casa é muito forte contra mim, velho Muito forte Ok Será que eu viro essa partida ainda, velho? Nossa, olha essa distância que eu peguei essa mina, velho Olha a distância que eu peguei essa guria, velho Na moral Será que é a segunda dela, velho? Não pegou Tu tá de sacanagem, né? Deixa eu dar um pop aqui Ok Beleza Preciso desse cara ali, ó Esse cara ali, ó Esse cara ali, ó Isso Preciso de ti, mano Porque esse cara aqui, ele já morre Essa aqui é a terceira dele Aqui, ó Aqui, ó Esse cara aqui tá Bem no começo ainda O mapa do próprio assassino não é tão favorável pra ele, velho Vem cá Vem cá Vamo hookar rápido E vamo lá em cima, velho Hookar o mais rápido possível E não Os caras tão muito Não vai dar tempo, velho Não vai dar tempo Preciso meter um pop aqui, velho Nossa, deu tempo ainda A mina caiu Ai, velho O que fode o Deathslinger É justamente ficar lupando essa casa, mano Eu queria que ela viesse pra direita Vem Nice Essa daqui vai pro base Essa daqui vai pro base O gerador dela tá regredindo, eu acho Mano, se eu virar essa partida aqui, velho Merece muito like, cara Muito like Ok Os caras tão a todo custo rushando, velho Tipo, nem se curando eles não tão Ele tem DH Eu tava esperando o DH dele, mas Não tanto Peguei Vem cá Capaz esse cara ainda TDS, velho Ó, vou lá embaixo Preciso correndo Derrubar esse Johan Castilha Isso, exato Exatamente tudo Slug Slug Pogu Slug 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 Slug, Pogu Nem fudendo, cara Slug Slug time Slug time Slug time Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Mano, eu queria 1k de like nesse vídeo aqui, velho Será que chega? Tem potencial pra chegar, mano Mas eu não sei O que é que eu derrubei a guria agora, hein? Slug GG GG GG, velho Que partidaça, cara Que partida virada, velho Que partida virada, velho E a hatch abriu do meu lado 30k É, olha só Talvez SWF de console Não sei BT DH DS Vontade Ferro DS DH Vontade Ferro BT DS Unbreakable Não lembro, esse daqui é do Felix Nash Ah Esqueci o nome de inglês E BT Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, cara 32k, basicamente Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido essa partida Será que dá pra chegar 1k de like nesse vídeo aqui, velho? Eu gostaria bastante, velho Eu vou até botar 3 aqui, ó Quer dizer, 3 não, né? 5 bolinhas Então é isso Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Muito, muito obrigado pelo feedback Vocês são fodas Falou, falou e eu Fui Tamo junto